O japonês sempre nos surpreendendo, seja lá com uma coisa bizarra ou um casamento que... Bom, não tem muito sentido, né? Mas enfim, é isso. Aqui estamos falando de Shinkanomi, o anime que... Bom, o primeiro episódio me surpreendeu bastante, apesar de uma proposta que parece meio boba, me cativou bastante, eu gostei demais. Estou aqui para comentar sobre esse primeiro episódio, é um vídeo de impressões, é claro. As suas impressões aqui nos comentários, é bem importante para eu saber o que vocês acham desse anime. Comentem nos comentários se vocês gostaram ou não. E antes de mais nada, o like embaixo é muito importante, vai me ajudar pra caramba, principalmente a sua inscrição. Clica nesse botão de se inscrever, para você não perder os nossos vídeos que eu postar aqui no canal. Se você gosta de animes, gosta de notícias, você está no canal ideal, então se inscreve que você não vai se arrepender. E um agradecimento especial aos membros do canal por sempre estarem me apoiando. E para quem não é membro ainda, considere se tornar. Os membros do canal têm vários benefícios, como vídeo de recomendações de animes e mangás, chat exclusivo dos membros para poder conversar comigo e outros membros, seu nome em todo vídeo, caso seja cronos level 1 ou superior, todo mundo é bem-vindo, e você sendo membro vai estar me ajudando demais. E por isso, muito obrigado. Esse início de episódio de Shinkanomi, vou dizer pra vocês que é revoltante, né? Mais uma vez, vendo um protagonista sofrendo bullying, nossa, cara, nenhuma novidade. Até aí, tudo bem, quer dizer, tudo bem não, né? Porque, coitado, ah, sofrendo bullying, ah, tadinho, só porque ele é gordo. É sempre assim, né? O bullying sempre acontece só porque o cara é gordo, ou ele tem algum problema ali, ou é nerd, enfim, nada de diferente até aí. Bem padrão. A gente vê ali que ele tá sofrendo, pá, assim, cortando a parte do início, né, que a gente fica surpreendido, mas enfim. Daí todo mundo despreza ele, todo mundo pensa que vai embora, do nada aparece Deus. É, Deus. Deus na caixa de som, falando que eles vão ser transportados pra um outro mundo, sem mais, sem menos, né? Não tem uma explicação por que isso tá acontecendo, não. Vamos mandar essas crianças aqui pra um outro mundo. E todas elas ficam super de boa. Né? Eu já estaria lá fazendo um milhão de perguntas. Peraí, por que você vai me mandar pra outro mundo? Por quê? Sabe? Eu já estaria perguntando, mas não, pra eles foi super de boa. Cara, é inacreditável. E daí ele pede lá pra eles fazerem grupo, e o Prudente, né, não é nenhuma novidade, ele fica sozinho. Até Deus falou ali que no... Como assim, você ficou sozinho? Então ele acaba dando um presente pra ele, uma habilidade. Ah, essa habilidade até só vai descobrir depois, e ele vai pra outro mundo. Esse mundo, ele tá sobrevivendo, tá? Semanas, sozinho, e tava sem comer. Só que ele começou a comer tanta merda, tanta merda, porque não tinha jeito, né? Você tá passando fome, quando você tá passando fome, não tem jeito, você vai acabar comendo muita besteira, coisa que não se deve comer. Ele acabou adquirindo resistência. Resistência que me fez lembrar aí de Kaifco, né? Quem assistiu Kaifco, ou quem leu o original de Kaifco, sabe muito bem do que eu tô falando. Você acaba comendo muita coisa, você acaba adquirindo resistência àquilo, seja veneno, enfim. E aí ele acaba encontrando os macacos, os macacos acabam trazendo, né, dificuldades pra ele. Ele acaba até roubando desses macacos alguns itens. Engraçado que os macacos é mais... tem um nível mais alto do que ele, né, que ele é humano, os macacos, né? Incrível, mas tudo bem. Daí ele chega a um ponto que ele até rouba deles lá, pega uma poção, pega frutas de evolução, ele come sem nem pensar... Frutas de evolução? Ah, já comeu, tipo... Eu até entendo, né? Porque eles botam assim como a ideia de que ah, nossa, é um gordo. Não, um gordo, então não, beleza. Ele pode comer qualquer coisa, ele vai botar pra dentro. E... Ah, a gente fica até assim... Vai acontecendo ali, ele é meio bobinho, né? Vai meio bobinho. Ele mata o macaco, aí sim, começa uma coisa assim que me chamou a atenção. Porque eles colocam algo bobinho, bobinho, literalmente bobinho. Ah, matou o macaco, então começa a musiquinha. Aí eu fiquei assim, mano, peraí, que parada é essa, velho? Sabe? Que parada é essa? Chega até a passar um flashback ali, um flashback não, onde tá os colegas dele. Todo mundo lá, nossa, estamos no outro mundo, e novamente, a gente tem que questionar. Ninguém fala, por que que a gente tá aqui? Nossa, a gente tá no outro mundo, e aí, cara, como é que você tá? Pô, estamos em outro mundo? Não, ninguém pergunta nada, velho. Isso que é inacreditável. E aí, ele continua lá na merda, os caras lá sorrindo, todo mundo, ele tem uns amigos, deu pra perceber isso, e ele sofrendo. Ah, quando ele matou o macaco, aí sim, foi até engraçado, porque ele usa o odor dele pra matar o macaco. O macaco levei o 150, e ele matou o macaco levei o 150, com odor, com mau cheiro, inacreditável. E a pressa, no caso, ele já é cortado, ou seja, tem a pele do macaco, tem um livro, né, livro? Eu achei muito louco. Tem também osso, e tem a carne, e ele ganha ali, um baúzinho também, e experiência, eu diria. Então, acaba acontecendo o processo da evolução, que ele passou pro primeiro processo da evolução, e vai ter mais nove, ou seja, são dez processos de evolução, acaba acontecendo aí o caso dos meses passando, que foram três meses, se eu não me engano, e ele acaba lutando contra um lobo, não tem dificuldade, quer dizer, tem dificuldade, mas, como ele tava com tudo level mil, né, tudo com mil, não level dele, mas todas as habilidades dele tava mil, ele continuou com level um, então, assim, não é muito, assim, dificuldade. Ele derrota o lobo, só que quando chega o macaco, aí você consegue fazer a ligação com aquele início do episódio, que eu não comentei, porque aquilo ali é o final desse episódio, é mais final do episódio do que início. Então, o curilo ali, acaba enfrentando ele, maluca demais, começa a atacar ele, dizendo que tá atrás de machos fortes, tem até lógica, animais, animais tendem a sempre escolher o mais forte, ou o mais bonito, é sempre assim, seja pra macaco, seja pra passarinho, enfim, é sempre assim, então ela fica ali toda doida, sempre atacando ele, ele sem acreditar, meu Deus, que gorila é essa, tá ligado? E ela só dizendo que, nossa, ela gosta de machos fortes. Eu acho essa ideia interessante, essa ideia em si, ela é interessante. E ele não ganha dela, você não vê ele ganhando dela, você vê ele segurando, aguentando os golpes dela, e isso faz ela se apaixonar por ele, é literalmente isso, se apaixonar, ele usa até o último golpe dele, e ele aguenta, e ela diz que vai se casar com ele, e termina esse episódio aí, no caso, o que eu acho legal, é mostrando quais, os níveis de habilidade dele atualmente, também é comentado, tem um preview do próximo episódio, mostrando, e tem a ligação, que a gente termina com a ligação do início, pra gente entender, porque aquilo ali, começando já com uma mulher bonitona, e um cara magrinho, do nada, sabe, não tava batendo, mas assim, eu comecei meio, questionando, né, meio bobo, aí terminei o episódio, feliz, com o que eu tava assistindo, e eu tava esperando por isso, pelo menos um anime desse, nessa temporada, enfim, minhas impressões foram essas, deu pra ver que, bom, a gente fica meio confuso, eu mesmo fico questionando bastante coisa, mas tô gostando pra caramba, tô bem feliz, e eu espero que continue assim, até o final, mas comenta aqui nos comentários, o que vocês acharam, gostaram dessa gorila, velho, eu chamo muita atenção pra você, o que você gostou, até me embolo, porque, é muito bom, cara, quando você assiste um anime, ele te deixa animado, enfim, deixa o like aí, o feedback é muito importante, pra gente saber, se vocês gostam ou não, desse anime, e se querem que eu continue, aqui, trazendo pro canal, então, deixa o like aí, vai me ajudar pra caramba, se inscreve, se você gosta desse mundo dos animes, gosta de ficar ligado, em tudo que acontece nesse mundo, se inscreve, que você tá no lugar certo, é o canal ideal, você não vai se arrepender, e por enquanto é isso, meu muito obrigado, e eu espero ver vocês aqui, no próximo vídeo.